Faça do momento presente seu amigo, não seu inimigo. Faça do momento presente seu amigo, então toda a sua vida começa a mudar, porque o que chamamos de futuro é apenas uma extensão do seu estado de consciência no momento presente. E aí pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Uma mensagem rápida antes da gente começar. Você pode estar assistindo o programa, mas ainda não clicou no botão de inscrição abaixo. Então, se você já teve algum valor com esse programa, significaria muito pra mim se você clicasse no botão de se inscrever agora. E não apenas isso vai permitir que você veja as mensagens primeiro. Todo esse ótimo conteúdo que a gente tem, você vai ser notificado primeiro quando for lançado. Mas quanto mais cresce a nossa base de assinantes, mais pessoas a gente pode impactar e maiores serão os convidados que a gente pode ter nesse programa também. Então, mais uma vez, obrigado como sempre pelo seu apoio. Isso significa muito pra mim. Clica no botão de se inscrever e vamos começar essa conversa agora. Eu tenho muitos tópicos hoje. Um deles é sobre lei da atração. Quero falar sobre estresse e ansiedade também. Falar porque as pessoas sofrem tanto e como sair desse sofrimento. Sobre relações e como saber se você está numa dinâmica saudável nessas relações. Tudo isso eu quero falar contigo hoje, mas... Primeiro eu senti que eu estava preso no sentimento por tantos anos e eu não sabia como sair desse sentimento ansioso e estressante que vinha e ia, que ficava me martelando a noite inteira, que me mantinha acordado de noite, que me deixava ansioso em situações sociais, que me fazia sentir que não era bom o suficiente. E eu sei que as pessoas se sentem sozinhas, ansiosas, sobrecarregadas e estressadas hoje. O que parece ser mais do que nunca. Eu estou curioso com toda a sabedoria e experiência que você tem. Como é que a gente pode superar ou eliminar o estresse, sofrimento, ansiedade nas nossas vidas, quando tudo parece estar paralisado? Normalmente, se você não está consciente de como sua mente opera, e muitas pessoas ainda não estão conscientes de como sua mente opera, elas atribuem todas as fontes de seus problemas a algo externo a elas mesmas. Portanto, percebem que qualquer que seja a situação de vida delas, e toda situação de vida é em algum grau problemática. Não existe uma situação de vida totalmente perfeita em que tudo está indo bem. Não importa o quanto você pratique o pensamento positivo, que é claro, uma coisa maravilhosa a se fazer. No entanto, sempre haverá coisas problemáticas em cada situação de vida. A vida sempre te desafia. Não importa em que estágio você esteja na vida, você enfrenta novos desafios. Mesmo se você for altamente consciente ou, digamos, iluminado, até mesmo a pessoa iluminada ainda é desafiada por situações de vida. E isso é algo bom. Talvez possamos voltar a isso um pouco mais tarde. E o início de um despertar para as pessoas fora do seu sofrimento é a realização de que a maior parte do sofrimento psicológico, porque é disso que estamos falando. E nós não estamos falando de dor de dente ou algo assim. Não. Nós estamos falando de sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico surge das histórias que você conta a si mesmo em sua mente sobre situações, sobre sua vida ou sua situação de vida. Como um exercício prático ou para introduzir para ensinamentos às pessoas, às vezes eu recomendo o seguinte. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que o sofrimento surgir e o sofrimento... É claro, é um termo genérico. Pode se manifestar de muitas formas. E em um extremo do espectro, o sofrimento é apenas se sentir irritado ou chateado com algo. Pode ser uma coisa menor, mas você se sente irritado. No outro extremo do espectro, há um desespero profundo, uma depressão profunda e tristeza, ou formas extremas de ansiedade, pânico e tudo mais. Você tem os dois e no meio há uma ampla gama de diferentes formas de sofrimento que surgem e muitas vezes não são reconhecidas como sofrimento pelas pessoas. Se você não está consciente de como sua mente opera, nem mesmo sabe que está sofrendo. Nem mesmo sabe que há outra maneira de você poder experimentar esta situação específica. Eu recomendo que da próxima vez que você ficar chateado com algo ou irritado, que é uma forma de sofrimento, uma forma menor de sofrimento, experimente. Eu digo, vamos imaginar uma situação que essas coisas acontecem com frequência com as pessoas. Você está em uma fila. Vamos dizer que é no aeroporto. O aeroporto é um lugar onde as pessoas muitas vezes experimentam sofrimento psicológico porque as coisas não acontecem como o esperam, especialmente nos dias de hoje. Então, você está em uma fila. Não está se movendo. Você está ficando cada vez mais irritado e chateado. Ou poderia ser em qualquer lugar. Você está esperando, mas não está acontecendo. Você está esperando lá ou em um engarrafamento onde no telefone ninguém está respondendo, apenas uma mensagem automatizada diz, sua ligação é importante para nós e o tempo de espera aproximado é 45 minutos. Ou que eles dizem, e você se sente cada vez mais zangado e irritado. Agora, eu recomendo a seguinte prática, porque você está ali parado ou esperando. Você pode muito bem praticar. Pergunte a si mesmo, como eu experimentaria esta situação se eu não acrescentasse nenhuma interpretação ou pensamento a ela? Como eu experimentaria este momento se eu não acrescentasse nenhum pensamento a ela? Se eu não o interpretasse de nenhuma maneira? Se eu apenas permitisse que ele fosse como é, sem sobrecarregá-lo com esse peso de pensamento? Vamos supor que você está em pé nessa fila e está, você está muito irritado. Então, como eu experimentaria isso se eu não, em outras palavras, se eu não dissesse em minha mente que isso é ruim? E todos os outros pensamentos que vêm depois disso, porque quando você diz, isso é ruim, então o próximo pensamento vem, minha vida é ruim, e você tem uma série de pensamentos associados aos negativos. Como eu experimentaria este momento sem acrescentar nenhum pensamento a ele? Certo? Então, você está ali parado e isso traria sua atenção para o momento presente. E assim, sua atenção se move para o momento presente. E neste momento presente, você está ali parado e sente que está respirando, está olhando ao redor, as pessoas se movem, seja qual for o papel em que você se encontra, você está respirando, percebendo coisas, e de repente você pode descobrir que este momento, na verdade, está livre de sofrimento. O sofrimento não surgiu, ele não foi causado pela circunstância externa, foi causado pela narrativa em sua mente sobre essa circunstância. Isso é uma grande distinção e é o começo de viver conscientemente quando você percebe isso. Até você perceber que vive inconscientemente, o que significa em termos espirituais, viver inconscientemente é estar totalmente identificado com o que quer que sua mente esteja dizendo. Eu chamo de voz na cabeça, a narrativa em sua mente que lhe diz Como as coisas são boas, como são ruins, como deveriam ser, elas são, mas não deveriam ser, deveriam ser diferentes, mas elas são como são sempre neste momento. Você não pode mudar este momento, então você se torna consciente. E isso foi descoberto a propósito há dois mil anos por um filósofo grego, antigo, não muito conhecido, epícoro, e ele disse A maior parte do seu sofrimento é derivada do que sua mente está lhe dizendo sobre uma situação, mas não da situação em si. E isso é uma realização enorme. E isso pode ser o começo de um despertar para ver que a narrativa em sua mente é, na maioria das vezes, o que causa o sofrimento. É possível, é claro, que uma situação externa possa causar desconforto físico, obviamente. É. Isso é possível. Suas pernas doem, ou as costas doem, ou está muito frio, ou muito quente. Desconforto físico, claro, isso é possível. Mas isso não é sofrimento no sentido em que usamos este termo aqui. Agora, o sofrimento psicológico, infelicidade, é outra palavra que você poderia usar. É um termo genérico para qualquer forma de negatividade dentro de você, infelicidade, sofrimento. Então, você começa a perceber que a maior parte disso surge de uma narrativa mental sobre uma situação ou sobre suas circunstâncias, mas não das circunstâncias em si. E então, você começa a praticar toda vez que sentir que está surgindo alguma perturbação, alguma forma de raiva está surgindo, alguma forma de negatividade, culpando pessoas e situações e dizendo, isso não deveria estar acontecendo, ou algo não está acontecendo, mas deveria estar acontecendo, ou eles deveriam fazer isso, ou eles não deveriam fazer isso. todos os tipos de narrativas em sua mente. Então, o despertar espiritual é você começar a estar ciente do que a sua mente está dizendo, das histórias que você está contando a si mesmo sobre situações, mas também das histórias que você está contando a si mesmo sobre o que chama de sua vida. Existem milhões de pessoas neste mundo que viveram com um senso de identidade muito doloroso e elas percebem sua vida como um fardo. Elas vivem com esse peso e não percebem que esse peso que chamam de vida, na verdade, é uma narrativa que contam a si mesmo e dizem, isso sou eu. Todas as coisas que aconteceram comigo, as coisas terríveis do passado, que as pessoas fizeram comigo, ou as circunstâncias fizeram comigo, ou talvez até mesmo as coisas ruins que eu fiz. Então, você desenvolve uma identidade muito pesada, e isso se torna seu senso de si mesmo. E as pessoas não percebem que é uma história, uma história que você está continuamente contando a si mesmo em sua mente. Mas você está tão identificado com a história que você não existe. Você está fora da história. E, assim, é isso que em algumas tradições espirituais é chamado de o eu. Buda chamou de o eu, que é o senso de si mesmo feito pela mente. que Buda disse que, no final, ele reconheceu que esse senso de si feito pela mente é, em última análise, uma espécie de ficção pela qual você vive. E, então, agora, quando você percebe que este é o caso, isso significa que, neste ponto de realização, outra dimensão da consciência surgiu em você, que não é a sua mente. Poderíamos chamar isso de consciência, ou poderíamos chamá-lo de presença. Portanto, quando você percebe que sua mente está fazendo, isso não faz parte da mente conceitual que trabalha por meio de histórias e palavras e conceitos. É uma dimensão mais profunda. Ou você poderia dizer uma dimensão mais elevada da consciência que surgiu de repente. Eu costumo chamar de presença. Mas outra boa palavra para isso é consciência. Portanto, a consciência é a capacidade de saber que sua mente está fazendo. E, então, a coisa maravilhosa é que, a princípio, são apenas vislumbres. Quando você se desvincula da mente, você diz, ah, uou, então você tem momentos em que não está sofrendo, porque permite que este momento seja como é. E quem nós somos quando nos desvinculamos da nossa própria mente? Ah, muita boa pergunta. Sim. Então, a princípio, você estava identificando como a mente conceitual. A mente que cria histórias e o seu senso de identidade era a história de mim. Meu passado, minha memória, minhas crenças, meu... Isso mesmo. Todos esses pensamentos que estão acumulados no banco da minha mente, do passado, que eu disse a mim mesmo, isso aconteceu comigo, isso está errado comigo, é por isso que eu não sou bom o suficiente, essa pessoa fez isso? Exatamente. Ok. Agora, quando a consciência surge, o seu senso de quem você é, sua sensação de identidade começa a se deslocar de estar alojado na mente conceitual, a voz, a voz na cabeça, ele vai para um lugar mais profundo, e você percebe que quem você é em sua essência é, na verdade, a própria consciência. E isso é uma realização incrível. Em outras palavras, esta é uma dimensão da consciência que está, eu a chamo de, além do pensamento. Pensar é uma coisa maravilhosa, pensar é uma ferramenta muito poderosa para criar. No entanto, se o pensamento é tudo o que temos e procuramos nossa identidade na mente, então isso é muito limitante. Se o pensamento for usado como uma ferramenta, é muito poderoso e capacitador e pode ser muito criativo. Mas se o pensamento se torna autosserviço, em outras palavras, você está completamente identificado com esse fluxo de pensamento que, para a maioria das pessoas, nunca para. Durante todo o dia, eles estão falando sozinhos, há uma voz na cabeça, às vezes eles falam eu, às vezes eles falam consigo mesmos e dizem você, você não deveria ter feito isso, você não é bom o suficiente. Sou idiota e tudo isso. Então, esta é a coisa mais... Bem, a coisa mais importante na vida de uma pessoa, e é por isso que estamos aqui, é experimentar essa mudança na consciência, de modo que cada vez mais há princípio em vislumbres, mas depois cada vez mais o seu senso de quem você é e o espaço da consciência, a presença. Significa que somos dois? Pode-se dizer isso. Ah, por um lado, às vezes chamo isso... Por um lado, você tem sua identidade de forma. Sua forma é a maior parte do corpo físico, que é a primeira coisa com a qual as pessoas se identificam. Mas a realidade não é o corpo físico, é a imagem mental do meu corpo, com a qual talvez estejamos satisfeitos. ou o corpo pode ser uma fonte de orgulho, pode ser uma fonte de vergonha ou qualquer coisa no meio. E assim, as pessoas se identificam com o meu corpo. Essa é a primeira identificação de forma. E a próxima é a forma psicológica de mim, ou as coisas com as quais me identifico em meu passado. O passado constitui quem eu penso que sou, ou há um condicionamento do passado, começando na infância. A maneira pela qual a cultura na qual você cresce, a família na qual você cresce, todas essas coisas se tornam parte da sua identidade. Você tem uma forma, eu chamo de identidade de forma. Todos têm, obviamente. Não importa o quanto consciente você seja, você continua a ter um corpo físico, até que não tenha mais. E você tem uma identidade de forma. apenas forma psicológica, mas também há uma identidade mais profunda. Isso é um despertar espiritual. Eu chamo de identidade essencial, sua essência. E sua essência são... Se quisermos usar um, usamos o termo consciência e usamos o termo presença. Mas outro termo que podemos usar, o que isso realmente é, é consciência. A essência de quem você é, a consciência, a luz da própria consciência. E isso é algo para ser experimentado. Você... Você não pode... não pode entender conceitualmente do que estou falando, a menos que experimente neste momento. e talvez o... Talvez o único momento que existe, a menos que você experimente o que isso significa, que você é, é uma essência, a consciência, o espaço ou a luz da consciência entre dois pensamentos. Por exemplo, às vezes, há... um pensamento que chega ao fim, outro pensamento ainda não surgiu, você... você tem um intervalo de cinco segundos ou dez segundos. Isso... é... isso é uma coisa experiencial para se... para se perceber como consciência. isso implica que... que... a princípio, por... por breves instantes, a mente se acalma, se aquieta. Mas você ainda está lá. Então, quando você não está, digamos... vamos... vamos supor que você se desapegue de qualquer memória do seu passado, porque você não precisa disso agora. Você não se lembra do seu passado de forma alguma. ou... ou do seu nome ou qualquer coisa. E você não está pensando no futuro, não está pensando de forma alguma, mas está consciente. Você está ciente das suas percepções sensoriais, mas não está interpretando as percepções sensoriais. Você está permitindo que as percepções sensoriais sejam... E agora, quem ou o que você é quando não está dizendo a si mesmo quem ou o que você é? Quem ou o que você é sem a história? Uhum. E algumas pessoas têm medo disso. Elas estão tão apegadas à história que não conseguem deixar ir. Mas é uma prática maravilhosa. Para algumas pessoas, elas só deixam ir quando a história que chamam de vida se torna tão dolorosa que não conseguem mais suportar. Então, às vezes, experimentam uma transformação. Por que tanta gente segura a sua identidade na dor? Sua história passada por décadas, às vezes. Por que elas se apegam tanto a isso e, por tanto tempo, quando vêm amigos e familiares, veem que elas estão sofrendo, mas estão relutantes em se libertar dessa identidade antiga que se mantiveram por tanto tempo, né? Às vezes, né? Como você disse, as pessoas, finalmente, fica tão ruim que essas pessoas deixam essa identidade de lado. Por que é necessário um colapso extremo, uma dor horrível para que as pessoas finalmente digam essa história é antiga, essa identidade não funciona mais para mim, eu posso deixar e assumir uma nova identidade? Por que é tão desafiador para as pessoas? Bem, todos nós herdamos isso. Remonta a milhares de anos em uma consciência coletiva ou inconsciente da humanidade. Todos nós herdamos esse tipo de disfunção. mentalmente, é claro, outra palavra para isso é o ego. É o ego humano. Às vezes, quando as pessoas usam o termo ego, eles o interpretam de maneiras diferentes do que veem. Os egos usados por Freud, o ego freudiano e outros egos, mas quando uso o termo ego ou quando ele é usado em um contexto espiritual, ego simplesmente significa identificação completa com sua mente, com o pensamento, a composição mental e emocional de você. Isso é ego, identificação completa com isso. E é tão profundamente arraigado, todo ser humano herda este tipo de disfunção. e, portanto, é tão difícil deixar ir porque está tão profundamente arraigado pelo condicionamento de sua mente e algumas pessoas precisam de uma quantidade enorme de sofrimento. E, mesmo com isso, algumas pessoas não despertam, mesmo assim, então elas se tornam infelizes até morrerem ou eles morrem mesmo em umidade precoce porque o corpo não aguenta mais a infelicidade. Ele está funcionando adequadamente, mas porque seu estado mental interfere com o funcionamento harmonioso do corpo, portanto, eles se tornam doentes devido ao estresse. E estamos enfrentando isso. É também muito desafiador e maravilhoso perceber que seu propósito aqui, além de qualquer propósito que você possa ter em um nível pessoal, que também tem uma função, mas seu propósito mais profundo é evoluir. É evoluir como um ser consciente e ir além do ego aqui para que a consciência o evolua, porque você é uma expressão da consciência universal. E a consciência universal em todo o universo está despertando. Nós vivemos em um mundo desperto. Então, gradualmente, formas de vida, em nosso caso, a forma de vida humana, começam a despertar para um nível superior de consciência. E a essência aqui é perceber que essa possibilidade de viver em um estado diferente de consciência onde você onde você não está necessariamente sempre pensando e interpretando imediatamente as coisas. E se houver alguém assistindo ou ouvindo que está pensando olha, quer saber, eu estou sentindo essa dor psicológica de vez em quando e é consistente ou não consigo descobrir como me libertar desse lugar. Eu quero ter equilíbrio, eu quero ter harmonia e é claro que vão ter desafios e o nosso caminho é muito difícil como seres humanos à medida que a gente cresce, mas como um estado de paz e harmonia de base, eles não conseguem descobrir como chegar lá. Que tipo de aplicação ou do que essas pessoas precisam estar cientes e em seguida agir para começar a trabalhar em direção à paz interior e à harmonia? Certo. Sim, boa pergunta. Bem, um ponto de partida é o momento presente, presente. O momento presente, às vezes, chamo de portal para aquele estado de consciência que chamamos de presença ou consciência. Agora, a mente egóica, como a chamo, a mente egóica, não está realmente interessada no momento presente e, geralmente, ela tenta obscurecer o momento presente. Ela está interessada em algum outro momento imaginado, mas não esse. Passado, futuro, preocupação, dúvida. Sim, ela ignora o momento presente, mas a primeira realização é a importância absoluta do momento presente em sua vida. É a base para tudo e seu relacionamento com o momento presente determina como o futuro se desenrola, o que chamamos hoje e futuro que, aliás, nunca chega, porque quando chega é novamente o presente. Portanto, a realização de que tudo o que você pode experienciar está intrinsecamente ligado ao momento presente é inseparável do momento presente. sua vida inteira se desenrola em no momento presente. Isso é tudo o que sempre existe. Quando o passado aconteceu, foi o momento presente. Não poderia ter acontecido em outro lugar. E quando você se lembra do passado, você se lembra do momento presente. Hum, certo. Quando o futuro chega, quando o amanhã chega, ele não será mais amanhã, será o agora. E havia um pub britânico em Londres, onde vivi por muitos anos, que tinha um aviso no balcão que dizia cerveja grátis amanhã. E claro, amanhã nunca chega. Então, o aviso é sempre verdadeiro. É, engraçado. Então, no dia seguinte, eles dizem não, amanhã. É, o amanhã é... Sim, então, na verdade, o amanhã nunca chega. Claro, precisamos fazer planos em um nível prático. O futuro é indispensável. Precisamos dele para nos reunirmos aqui e conversarmos. Estipulamos um dia e hora para nos conectar. Portanto, em um nível prático, não podemos prescindir do futuro. Mas em um nível psicológico mais profundo, é importante perceber que o futuro, como tal, na verdade, não existe, porque tudo que você pode experimentar ou ter é o momento presente. Portanto, esse é o momento de partida. Começa com a realização da importância absoluta do momento presente. Isso é tudo que você sempre tem. Portanto, é melhor... é melhor ter um bom relacionamento com o momento presente, porque se o relacionamento com o momento presente é disfuncional, sua vida inteira é disfuncional. Certo. E se alguém que está assistindo ou ouvindo está dizendo, olha, meu presente está bem desafiador agora, eu estou com dívidas, eu tenho uma doença, meu corpo e minha saúde não estão muito bem, estou passando por divórcio, separação, minha carreira não está do jeito que eu gostaria, algum tipo de dor no presente, né? Como posso realmente aproveitar o presente tendo dificuldades por toda parte? Deixamos de lado por um momento a dor física, isso é outra história, mas a dor psicológica que está presente está novamente associada a certas situações, está associada a sua situação de vida que pode ser problemática em algum nível, seja financeira, de relacionamento, de trabalho, de moradia, ou até de saúde. É muito provável que em um determinado momento sua situação de vida seja problemática em pelo menos um desses níveis. Certo. E às vezes é muito, uma ou duas ou três ou quatro se tornam realmente problemáticas. Você perde todo o seu dinheiro porque perde o emprego, sua esposa te deixa ou você ou você perde sua casa. Essas coisas podem e às vezes acontecem. Portanto, você tem isso. E, novamente, geralmente, esses desafios de vida, desafios situacionais, geralmente são percebidos como fazendo parte do momento presente, mas na verdade não são o momento presente. São o que chamam de sua situação de vida. Mas, além de sua situação de vida, você tem algo que chamo de sua vida. A situação de vida existe no tempo. A vida é agora e nunca deixa de ser agora. E como sua vida é agora, você precisa se perguntar, sim, tenho todos esses problemas, eu não sei como vou pagar o aluguel ou meu relacionamento é um problema, estou no meio de um processo de divórcio, todas essas coisas que acontecem com as pessoas ou eu acabei de ser demitido ou minha empresa faliu ou o que quer que seja ou pode vir a falir, talvez esteja indo bem, mas pode não ir bem no próximo ano. Todos os tipos de coisas que são percebidas como problemáticas, que às vezes são reais e às vezes são apenas imaginação, novamente precisamos diferenciar quando as pessoas dizem que estão tendo grandes problemas. Às vezes é apenas na mente, porque pensam em coisas que podem dar errado e outras vezes são desafios reais acontecendo ao seu redor. Certo. Mas aqui, novamente, é destacar o momento presente, não ignorar a ação que você pode tomar ou precisa tomar para mudar certas situações. Existe alguma ação que eu possa tomar? Essa é uma pergunta secundária, é importante, mas é secundária. A pergunta principal que costumo fazer às pessoas é que problema você tem nesse momento? então eles geralmente começam dizendo, bem, estou ficando sem dinheiro ou estou morando neste lugar desagradável ou o que seja, e eu digo, não, ficar sem dinheiro não é apenas este momento, aqui e agora. Que problema você tem aqui e agora, neste momento? E então você olha ao redor, talvez perceba que está respirando e olha ao redor e às vezes relutantemente as pessoas têm que admitir, bem, está bem, estou disposto a admitir que neste exato momento, na verdade, não há problema. No próximo pode haver, mas o próximo é, novamente, é claro, neste momento você pode ter um desafio que precisa lidar imediatamente. E se 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 você está dando um passeio e encontra um animal selvagem se aproximando de você, você não diz não tenho problemas neste momento, isso soa como algo com o qual você precisa lidar, mas não chamaríamos isso de problema. Às vezes, vou dar passeios na floresta, ocasionalmente há ursos aqui, e então se você encontrar um urso isso não é um problema, é um desafio e você lida com isso. Você corre ou não corre, o que quer que faça, você lida com isso. Certo. O problema vive na mente. Então, para 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 sair disso é dar muito mais atenção ao momento presente e perceber que no momento presente o problema não pode sobreviver. diga isso mais uma vez no momento presente. Qualquer problema que você tenha não pode sobreviver no momento presente, porque um problema é um fardo que você carrega em sua mente, em seu campo mental, emocional. Isso é o que um problema é. O restante são situações e circunstâncias. Ou você as deixa em paz se não há nada que você possa fazer, ou você toma alguma ação. Mas elas não são um problema. Ou você age ou não age. e se você não age, direciona sua atenção para o momento presente e percebe que, na verdade, está tudo bem. Certo. E muitas vezes recebo correspondência de pessoas na prisão. Eles estão na prisão e por meio da minha fundação enviamos milhares de livros para prisões e para que os prisioneiros leiam. E muitas vezes recebo comunicações de pessoas que percebem que em sua cela atual, na verdade, não tem nenhum problema. Em outras palavras, eles chegam a um completo alinhamento com o momento presente. Não há mais uma entidade que diz isso não deveria estar acontecendo, porque é aí que o sofrimento surge. E é claro que o presente é uma situação em que você provavelmente não pode tomar muita ação. Você pode tentar escapar, mas provavelmente não terá seu senso. É, pois é. Tem que aceitar e se render. Sim. Então, sempre pode ser necessário tomar uma ação, mas se nenhuma ação é possível, então você chega a um lugar de entrega. Mas é uma entrega, uma entrega positiva, não uma entrega negativa. A entrega positiva é um sim inabalável ao momento presente, um sim inabalável ao que é. Esse é um lugar de grande poder interior que surge com o sim. Isso é o que é. Esse é o ponto de partida. Então, você não está discutindo com o que é, porque isso é insano. Você não pode discutir com o que é. E essa constante discussão com o que é, na verdade, amplia o ego, a consciência egóica. O ego adora discutir com o que é, ele precisa disso, adora inimigos, e o ego transforma o momento presente em um inimigo. Certo. Você consegue ver como isso é insano? Você torna o momento presente em seu inimigo, porque é tudo que você tem, você transforma toda a sua vida em um inimigo, porque toda a sua vida é o momento presente. Então, às vezes, eu digo, faça do momento presente seu amigo, não seu inimigo. Faça do momento presente seu amigo. Então, toda a sua vida começa a mudar, porque o que chamamos de futuro é apenas uma extensão do seu estado de consciência no momento presente. Portanto, se o seu estado de consciência for negativo, é muito provável que você experimente muito mais negatividade no chamado futuro. Se você estiver no momento presente, estará em um lugar de aceitação, de aceitação positiva, então, é muito provável que o presente, o chamado futuro, eu sempre digo chamado futuro, porque o futuro como tal, ele não existe. Quando ele chega, é o agora. É. Portanto, o chamado futuro reflete o seu estado de consciência no momento presente. Isso é realmente uma realização muito importante. Portanto, é como a importância absoluta do seu estado de consciência aqui e agora. Qual é o seu estado de consciência agora? Em vez de pensar que algo é mais importante do que o meu estado de consciência? Em qualquer situação que você enfrente, seja qual for a situação, qual é o estado de consciência com o qual você enfrenta a situação? Você está em um estado de resistência ou negatividade em relação à situação? Porque em qualquer empreendimento que você realize, inevitavelmente, obstáculos surgirão em qualquer coisa. É. você quer criar algo novo, obstáculo, ou os obstáculos vêm de muitas formas. Às vezes, na forma de seres humanos que não gostam que você esteja fazendo o que está fazendo, ou pode vir na forma de outras estruturas que estão na sociedade, estruturas rígidas. E assim, você encontra todos os tipos de obstáculos burocráticos ou quaisquer que sejam os obstáculos. Portanto, você enfrenta um obstáculo e qual é o seu estado de consciência quando o obstáculo surge? Você imediatamente fica com raiva? Você está desanimado ou começa a reclamar em sua mente sobre as pessoas e falar sobre os outros? O quão terrível é esta situação e reclamar? Ou você consegue simplesmente dizer imediatamente isso é o que é? Então, você enfrenta o obstáculo, não tem um estado de resistência, mas vem de um estado de poder. Isso é o que é. Em seguida, quando você está nesse estado de presença, muitas vezes a ação certa surge espontaneamente. Então, você se vê fazendo a coisa certa porque não está transformando a situação em um inimigo. E isso é muito importante se você quiser alcançar grandes coisas. E um grande obstáculo para as pessoas começar a reclamar e acumular estresse quando as coisas dão errado. Em outras palavras, as coisas não deveriam estar acontecendo. Então, elas se tornam negativas, se tornam desagradáveis, tornam-se desagradáveis para as pessoas, colegas e pessoas com quem trabalham. E muita alergia negativa pode se acumular em uma empresa e assim por diante. e isso não é algo que as pessoas mais eficazes no mundo fazem. Talvez haja algumas e elas não trabalham com negatividade, elas trabalham imediatamente com uma atitude positiva. eles não transformam o momento presente em um inimigo. Talvez nunca tenham ouvido falar de nenhum ensinamento espiritual, portanto, talvez seja uma espécie de sabedoria inata que eles têm, ou talvez tenham aprendido essa lição em uma vida passada, quem sabe. Mas o importante é sempre começar com o momento presente. E novamente, que problema tem agora, e há um problema aqui e agora, apenas neste momento? Bem, na verdade, não. Não, não realmente. O problema não está aqui. Ele não está aqui. O problema está na mente, mas não está aqui. Este é um lugar de poder. E então, você se alinha com o poder de agora, o poder do momento presente, que é o poder da própria consciência além do ego. muito poderoso. O ego é a luz refletida. Como a lua reflete a luz do sol, o ego reflete a luz da consciência. Não é poder. Não há poder no ego em si, da mesma forma que não há luz na lua. É apenas luz refletida. Uau. Uau. É poderoso. Até agora tem sido fascinante. Eu tenho certeza que a gente podia falar sobre consciência e sofrimento por horas, mas eu tenho que abordar outros conceitos aqui. Um deles é a lei da atração, porque você mencionou sobre sincronicidades, serendipidades e essa ideia de quando a gente alinha a consciência e pensamentos mais harmoniosos, pensamentos mais pacíficos e pensamentos melhores. Na minha experiência, as coisas simplesmente acontecem. As coisas certas que eu estou pretendendo acontecem muito rapidamente e eu adoraria ouvir sobre os seus pensamentos a respeito de definições sobre a lei da atração, mas também talvez três hábitos que você vê as pessoas fazendo que mais as prejudicam de atrair sem esforço, usando a lei da atração. Certo. bem, o erro principal talvez que as pessoas cometem é não partir de um lugar de plenitude, mas a partir de um lugar de necessidade e prestar muita atenção nas condições indesejáveis que desejam se livrar. Mas, mentalmente, quase sempre se concentram nas condições indesejáveis, como, por exemplo, não ter dinheiro suficiente, o que é um problema para muitas pessoas. Vamos usar o dinheiro como exemplo, então, a lei da atração do dinheiro. Como a gente pode atrair mais riqueza ou abundância financeira na nossa vida usando a lei da atração? Sim, primeiramente, é o reconhecimento da abundância que já está aqui e agora e não se concentrar na falta de abundância que está aqui e agora, o que você poderia encontrar ao pensar sobre isso, mas realmente se concentrar onde está a abundância que possa encontrar aqui e agora e ela está ao seu redor, está na natureza. Quando você olha para a abundância da natureza, a multiplicidade de formas de vida, a maravilha da natureza, a abundância de maldade ou, digamos, você está em uma cidade, você pode olhar e apreciar todas as coisas que vê ao seu redor. Você não precisa necessariamente possuí-las ou comprá-las, apenas aprecie. E assim, a apreciação da bondade da vida que está sempre ao seu redor, mesmo que você não tenha dinheiro, a bondade da vida ainda está ao seu redor. e você vê isso ao seu redor. O sol é o símbolo máximo da abundância, porque ele dá energia de si mesmo quase... eventualmente o sol morrerá, mas no que diz respeito a nós, ele é praticamente eterno. Ele emite energia continuamente e em algum momento percebemos que mesmo em termos de energia, o universo é infinitamente abundante. Então, portanto, não precisaremos mais dos recursos que estamos usando agora, como combustíveis fósseis e outros, pois teremos acesso a outras formas de energia mais benéficas, mas a abundância está por toda a parte. digamos que você esteja na cidade e passe por uma floricultura. Você olha e pensa, nossa, quanta beleza! É uma apreciação, até mesmo quando você vê uma pessoa bonita ou um carro bonito, você pensa, adoro isso, mas por que eu não tenho esse carro? Por que ele tem esse carro? São narrativas egóicas que o tornam um infeliz ao apreciar. A natureza, é claro, é muito poderosa. Então, você aprecia a vivacidade, aprecia a vivacidade em seu corpo. Você está respirando e você realmente pode sentir que o seu corpo bem, muitas pessoas não conseguem sentir isso. Eu chamo de consciência do corpo interno. Você sente que cada célula do seu corpo é impregnada com uma sensação de vivacidade e energia. Você pode sentir isso. É abundância. Portanto, a abundância de vida ao seu redor, você pode sentir a vida dentro de você também. E algumas pessoas chamam isso de gratidão. Eu chamo de apreciação. A apreciação da abundância da vida que está sempre ao seu redor. Isso é um ponto de partida maravilhoso. Portanto, você não está se concentrando na falta, está se concentrando na abundância. mesmo que você não tenha nada, se sente como se não tivesse nada, você pode encontrar abundância ao seu redor. Sim, sempre reconheça isso. As coisas boas da vida, reconheça, mas mesmo as coisas aparentemente insignificantes, como quando olho pela janela, há árvores aqui fora. Agora, posso olhar e ver que há uma leve brisa e os galhos estão balançando ligeiramente ao vento. E é lindo. E lá está a árvore em toda sua majestade. E está lá há 100 anos. Isso é maravilhoso. Não preciso ser dono daquela árvore. A propriedade nesse sentido é em última instância, um pouco sem sentido de qualquer maneira. Sim, eu sou dono da casa onde estou agora, mas em algum momento eu partirei e o que isso significa. Alguém mais será dono da casa. A propriedade é algo secundário. Não estou dizendo que abrir mão da propriedade. Às vezes, ela pode dar estabilidade à sua vida em nível prático, mas há algo mais importante. Portanto, essa apreciação, ou se você quiser chamar de gratidão, algumas pessoas recomendam. E eu acho que a Oprah disse que ela tem há muitos anos um caderno ou diário onde ela escreve todos os dias coisas pelas quais ela é grata. E essas coisas costumam ser aparentemente insignificantes, mas é importante não deixar de reconhecê-las. E eu não acho que ela escreva estou grata por ter um jato particular ou estou grata por ter 2,5 bilhões de dólares no banco. Ela escreve as pequenas coisas de todos os dias. Sou grata pelo meu jardim, por poder plantar uma flor hoje, por fazer uma caminhada com amigos, por ter acordado hoje, esse tipo de coisa. A próxima coisa, a segunda coisa, poderíamos dizer é dar para dar. Dar para dar energia a outras pessoas. A apreciação por si só já envolve algum tipo de fluxo de energia. Quando você aprecia essa árvore, sua beleza, há uma conexão energética com a árvore. A consciência se conecta com a árvore e a gentileza é parte de dar gentileza a outra pessoa. Não porque você quer algo dessa pessoa, mas porque se sente tão bem por ter um senso de, poderíamos chamar de boa vontade, fluindo de você para outra pessoa. Mesmo que você apenas segure a porta aberta para alguém ou faça um comentário amoroso como eu eu adoro o seu vestido desde que seja genuíno ou dizer uma palavra encorajadora a alguém ou qualquer coisa que seja, um sorriso no rosto de alguém, mesmo isso é uma forma de dar essa conexão com outra pessoa, a gentileza é algo muito poderoso. Então você está dando, você não está... quanto mais você dá, isso está na lei da atração da natureza. À medida que você dá, isso deve retornar a você de outra forma. Mas não funciona se você der por obrigação achando que deve dar, precisa ser genuíno, o genuíno desejo de dar e sentir o quão bom é dar. e não porque mentalmente você você acha que sempre deve ajudar as pessoas, senão não se não se considera uma pessoa boa ou algo assim. Isso é tudo coisa da mente, mas experimentar o quão bom é dar. Temos por um lado a gratidão e a apreciação, que são a mesma coisa. e dar todos os dias em qualquer forma. A próxima coisa é que obviamente Jesus já em uma frase poderíamos dizer nos nos contou a essência de manifestação e como ela funciona. E ele disse tudo o que pedires em oração crede que já o recebestes e assim vos acontecerá. Essa é a chave. O importante é que ele não disse acreditem que vocês o terão. Ele disse acreditem que vocês já o têm. Agora isso pode não ser imediatamente claro para as pessoas. Como eu faço isso? como acreditar que já tenho algo quando sei que não tenho? É. Como você adquire essa crença de já ter antes de saber, de sentir, experimentar o que você quer? Então você sente a coisa. Ela já é uma realidade mental em sua mente. Agora que você a tem em sua mente, como se sente? Esse sentimento é realmente onde está o poder da manifestação. Mas o que é esse sentimento? Porque esse sentimento de já ter e sentir esse profundo senso de satisfação está realmente conectando-se com o poder mais profundo dentro de você, que é o poder de onde toda a sensação de vivacidade se origina. É um sentido mais profundo de vivacidade que vem da própria consciência. Agora você pode acreditar que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode pensar o que eu quero é uma casa grande com vista para o oceano ou algo assim. E então você se sente, você já está lá experimentando isso. Outra pessoa pode pensar, bem, o que eu quero é uma empresa que faça coisas boas neste mundo. E como isso se sente? Mas você pode descobrir que o sentimento é na verdade basicamente sempre o mesmo. Quer sua mente diga, mas é uma casa com vista para o oceano. Outra pessoa diz, bem, a empresa da qual sou líder está fazendo coisas maravilhosas neste mundo. O sentimento é basicamente o mesmo sentimento e o sentimento é um sentimento de plenitude da vida, de completude. Isso é poder. Quando você sente esse sentimento de plenitude e o associa a uma imagem mental, é aí que reside o poder da manifestação. mas o sentimento em si está além da imagem mental e está além do que quer que você seja capaz de manifestar nesse mundo. Porque esse é o sentimento do sentido inerente de vivacidade que surge quando você mergulha mais profundamente em si mesmo e experimenta a presença que você é. Conhecer a si mesmo como presença é intrinsecamente alegre e poderoso. conhecer a si mesmo e é assim que você manifesta a partir de um lugar de plenitude e não de carência. Certo. A plenitude já está lá e isso também significa que se por algum motivo não se manifestar porque nem todo mundo deseja manifestar quer dizer eu não sei se ainda está acontecendo em Los Angeles por exemplo se você for a qualquer bom restaurante em Los Angeles é mais provável que o garçom garçonete seja atores esperando a grande oportunidade e é simplesmente impossível que tantas pessoas tenham a grande oportunidade em Los Angeles como atores alguns podem conseguir mas a maioria provavelmente não mas eles provavelmente têm outras oportunidades que talvez sejam muito mais importantes do que o ego deles diz que são importantes E para acrescentar isso eu amo que você compartilhe aqui porque eu quero que as pessoas realmente sintam e entendam e abracem isso porque quando a gente tenta manifestar a partir da falta vai ser essa energia necessitada que era seu primeiro ponto que mata o sonho da lei da atração e quando a gente manifesta a partir de um lugar de plenitude como você falou sentindo uma sensação de plenitude totalidade entusiasmo abundância alegria dentro da gente e se isso não acontecer se esse sonho não vier para nós nos próximos 5 10 anos então nós vivemos uma vida plena e rica a cada momento até lá vivemos um ano inteiro entusiasmados apaixonados e bem conosco e essa energia é magnética porque você vai atrair pessoas incríveis parceiros relações oportunidades que talvez você não pudesse nem sonhar porque a energia que você deu ao mundo como você falou acho que esse é o grande ponto para mim é o sonho e a ideia de que você já tem talvez o seu ego quer e você e você não terá mas cara você vai viver uma vida muito legal e o processo vai ser bom também muito bom ponto em outras palavras a jornada é o que importa chegar a algum destino é o ponto final mas é secundário é uma jornada é sempre a jornada é sempre agora isso é o que importa então as vezes o que você queria manifestar não acontece mas algo algo mais se manifesta que pode ser ainda melhor de fato em muitos casos é muito melhor do que onde você estava isso com certeza eu sempre quis ser um atleta profissional eu joguei futebol profissional por um ano e meio antes de me machucar na lesão eu quebrei o pulso eu usava gesso e fiz uma cirurgia passei com gesso uns seis meses levei cerca de um ano e meio para poder usar os pulsos de novo após a lesão e durante esse tempo eu estava num estado de tristeza extrema e de perda e luto por essa identidade que eu tive uma vez e esse sonho que eu tive uma vez porque eu estava trabalhando muito duro para poder manifestar e criar isso e de repente essa lesão quebrou as minhas habilidades de fazer isso eu lembro de pensar o que é que eu vou fazer da minha vida qual é o sentido com 23 24 eu pensava o que é que eu deveria fazer agora e isso me levou até essa jornada em que eu estou agora fazendo muitas entrevistas e podcasts nos últimos 10 anos que eu preferiria muito mais ter essa vida do que a vida de atleta profissional agora às vezes como você disse voltando ao início se a gente puder aceitar e se render de forma positiva para ver o que de bom está por vir e talvez seja desafiador no momento mas tem sido uma bênção desde então e eu estou feliz sim essa é uma história adorável é assim que realmente funciona e outra coisa a mencionar é que digamos que você realmente manifeste o que você queria manifestar e quando você parte desse lugar de plenitude sim você tem uma apreciação pelo que alcançou mas você não tem um apego excessivo ao que alcançou então digamos que você seja capaz de manifestar que tem uma casa com vista para o oceano e você manifesta isso lá está você e um dia quando você chega em casa descobre que sua casa caiu no oceano ela desapareceu certo portanto tudo que você trabalhou tão duro para conquistar desaparece de repente mas esse lugar de plenitude que permitiu que você manifestasse isso ainda está lá isso está além das formas externas é e você se sente pleno na vida talvez tenha um momento de tristeza durante isso mas você sente que você não está apegado a coisas tenho certeza que se eu perdesse minha casa eu ia sentir que é um santuário um espaço bonito e tranquilo para mim mas eu morei em apartamentos de dois quartos a maior parte da minha vida e senti que esses lugares eram tranquilos para mim eu tenho certeza que ia ficar triste por um minuto mas depois eu também poderia criar um senso de plenitude e pertencimento nesse outro espaço exato e eu por um eu por um longo tempo até meu 32º ano a minha principal forma de transporte além do transporte público era uma bicicleta isso é lindo tirei minha carteira de motorista quando eu tinha 30 anos e meu primeiro carro foi quando eu tinha 32 anos e era um carro muito antigo em que cidade estava em que país era Londres e Cambridge que era onde eu eu morava na época eu adorava minha bicicleta ficava pensando eu apreciava amava ela eu apenas olhava para ela ela estava ali parada então alguém me deu eu era pobre na época alguém me deu um carro mais antigo e eu eu amava aquele carro e depois eu conseguia um pouco de dinheiro e pude comprar o carro mais barato que conseguia encontrar era um Lada uma marca russa e eles ainda o fabricam mas agora são um pouco melhores do que costumavam ser as pessoas riram desses carros porque eles eram notórios por quebrar mas foi muito barato quando comprei e nunca quebrou eu amava aquele carro nunca quebrou eu tenho que admitir que era muito constrangedor em subidas porque você estava atrasando todo mundo você tinha que sair e empurrá-lo sim eu amava aquele carro e eu eventualmente deixei a Inglaterra e o e o vendi um amigo meu estava interessado e eu vendi a ele e duas ou três semanas depois que ele comprou o carro quebrou e não pôde mais ser ser consertado foi foi incrível é quase como se eu tivesse esse tipo de relacionamento mesmo com objetos inanimados eu acho que até aí há um lampejo de consciência em tudo sério? é assim que sinto as coisas há um lampejo de consciência quando você tem uma intenção e apreciação pelo objeto que você está a bicicleta o carro barato ele tende a cuidar de você quando você cuida dele com a sua energia muito eu tive uma experiência semelhante quando eu mudei aqui para LA não sei há 11, 12 anos eu não tinha um carro na casa dos 20 tive um carro de 500 dólares que quebrou seis meses depois então eu andava a pé por toda a parte em Columbus, Ohio depois eu mudei para Nova York não precisei de carro e aí me mudei para LA e comprei um carro de 4 mil dólares de 1997 e devia ser um dos carros mais antigos na estrada e eu dirigei ele todo dia era um carro de 4 mil dólares então para estar em LA você conhece esse mundo né as pessoas olham de nariz em pé tipo ah você não tem um carro novo e legal e eu dirigi por 5 ou 6 anos eu amava ele ele me levava de um lugar para o outro era confortável confiável eu estava feliz com ele ele cuidou de mim e eu cuidei eu cuidei dele também é então é eu sinto mesmo e então finalmente eu tinha dinheiro comprei um carro comprei um carro caro que ainda tenho comprei há 16 anos agora é meio que um clássico e eu amo tanto quanto tanto quanto eu amava a bicicleta de muitos anos atrás né e é é é a mesma coisa e muitas muitas pessoas é claro tem uma identificação egóica com o seu carro mas o que estamos falando é muito diferente não é isso não é uma identificação egóica se eu tivesse uma identificação egóica com o meu carro russo barato meu ego se sentiria diminuído porque as pessoas frequentemente riam dele ah olha esse carro mas eu não me importava estava tudo bem eu não tinha identificação egóica e eu não tenho identificação egóica com esse carro clássico mais caro que tenho agora que tem 16 anos mas ainda o amo tenho uma espécie de relacionamento com ele se algo acontecesse com ele eu o deixaria ir está tudo bem certo tudo eventualmente te deixa e a menos que você o deixe ele te deixa é isso é interessante é bonito havia mais alguma coisa que você acha que prejudica as pessoas na lei da atração e manifestação a gente falou sobre a necessidade de partir de um lugar de abundância sim talvez mais uma coisa às vezes o que as pessoas querem manifestar vem de um lugar um lugar egóico ao alcançar isso ou aquilo o ego quer se sentir mais poderoso do que antes ele ele quer quer ter um senso aprimorado de identidade através disso mostrando as outras pessoas que você tem mais do que os outros ele quer mostrar sua superioridade o ego sempre busca superioridade e então portanto você é ainda pode conseguir o que deseja mas seu super poder será muito diminuído se for uma empreitada egóica mas mesmo com uma empreitada egóica às vezes mesmo assim ainda pode funcionar mas com muito esforço e determinação você pode conseguir mas não fará feliz quando você o obtém muito muito rapidamente você se sentirá carente novamente interessante por que isso? porque porque que você acha eu sei que tenho certeza que tem muitos bilionários ricos e famosos e pessoas que tem muita grana que ainda estão sofrendo e não são felizes por dentro depois de terem conseguido coisas que eles queriam por que as pessoas sofrem e tem dificuldades quando tem muita grana grandes casas por que isso ainda não é o suficiente? sim bem para o ego nunca é o suficiente para o ego nada porque o ego é um senso de falta um senso de não ser bom o suficiente ainda não é o suficiente portanto nunca é o suficiente para o ego se você tem tudo que o mundo diz que realmente deveria ser feliz agora porque você tem e eu conheci pessoas assim eles tem dinheiro eles tem grandes quantidades de dinheiro eles tem fama e reconhecimento e o jato particular e podem fazer qualquer coisa ir a qualquer lugar a qualquer momento e isso pode ser particularmente ruim e é contraproducente porque você não pode enganar a si mesmo o ego não pode se enganar dizendo quando eu conseguir isso serei feliz porque então você ainda pode adiar o ego pode dizer depois de alcançar isso serei feliz mas a pessoa que já tem tudo ela ou ela não pode mais dizer isso então você não tem mais como não há mais desculpa porque você tem tudo e não está feliz e muito frequentemente as pessoas começam a usar drogas ou se envolvem em outros tipos de busca de satisfação sensorial através de substâncias ou pulam de um relacionamento para outro tem relações sexuais ou fazem o que quer que façam porque podem comprar tudo o que desejam e e ficam cada vez mais infelizes porque o ego estava lá e o ego nunca está satisfeito não importa o que você alcance no no curso em milagres diz não sei se você conhece diz você sempre saberá se o se o ego estava em ação quando uma vez alcançado isso não satisfez aquilo foi certo há outro ditado que diz existem duas maneiras de ser feliz uma é não conseguir o que deseja e a outra é conseguir o que deseja isso se refere ao ego então algumas pessoas estão infelizes porque não conseguem o que desejam e outras não estão felizes porque conseguem tudo o que querem mas ainda é ego como alguém pode ser feliz enquanto está no caminho de tentar manifestar mais na sua vida né numa relação melhor ou melhores qualidades que se tem numa relação atual mais sucesso na carreira grana coisas assim como podem ser felizes não importa o que aconteça até que isso venha eles ou não a felicidade começa com a sintonia com o momento presente ela só pode surgir se você estiver alinhado com o momento presente e às vezes chamo isso de dimensão vertical da vida que é o agora e então há uma dimensão horizontal da vida que é onde está o passado e o futuro e você tem um objetivo para o qual está trabalhando você tem a dimensão horizontal e a dimensão vertical é o momento presente a dimensão horizontal é a dimensão do tornar-se você se torna bom em algo ou adquire algo você se torna algo há um processo evolutivo em ação e isso obviamente tem seu lugar e é aí que você está mas se você estiver muito focado exclusivamente no tornar-se no alcançar no entretenimento e na aquisição você estará sempre preso na horizontal e nunca poderá realmente desfrutar do momento presente é porque o momento presente é a dimensão vertical aqui e agora inseparável do agora o símbolo da cruz pode ser interpretado como que é o antigo ele até antecede o cristianismo o símbolo de uma cruz pode ser interpretado como apontado para a intersecção entre a dimensão horizontal e vertical da vida portanto a a importância está em descobrir a dimensão vertical que é o poder do é o poder do agora é o momento presente e então a dimensão horizontal realmente funciona melhor e você não depende dela para sua satisfação final interessante você não depende de nenhum tipo de conquista realização ou qualquer outra coisa que a dimensão que a dimensão horizontal possa proporcionar para seu coração isso pode lhe dar algum tipo de satisfação mas não a satisfação mais profunda a satisfação mais profunda é inseparável de ir mais profunda no momento presente e descobrir a essência de quem ou do que você é como a como a própria essência presença aqui e agora em outras palavras você poderia dizer que você sente o ser que que é você sente que é é uma é um enorme poder lá que não tem forma você não pode interpretá-lo e é o poder da da própria é o poder da própria vivacidade aqui e agora vai muito além de quem ou do do que você é como pessoa a pessoa existe na dimensão horizontal mas mas há uma dimensão mais profunda de quem você é que só é descoberta na dimensão vertical na dimensão vertical você já está completo não há nada a alcançar ali você já está pleno e completo na dimensão vertical é tão difícil para as pessoas compreenderem quando não se sentem completas na horizontal você não está completo e nunca estará completo ah entendi entendi porque não importa o que você realize se você se tornar bom em uma coisa você perde algo sempre há um fardo de polaridades na dimensão horizontal e mesmo que eu ainda sinta isso você alcança grandes coisas tenho ensinado despertar espiritual por muitos muitos anos e no passado tive grupos íntimos de 10 20 pessoas e agora centenas ou milhares de pessoas recentemente e não tenho mais o relacionamento próximo com os indivíduos e simplesmente não é possível estou alcançando muitas pessoas mas perdi essa conexão mais próxima com as pessoas que estou ensinando sempre há um preço a pagar por outro lado estou alcançando muito mais pessoas do que antes mas sempre há um preço a pagar até mesmo a privacidade eu não sou uma grande celebridade mas onde quer que eu vá as pessoas dizem oh Eckhart e no momento em que isso acontece é maravilhoso eu amo a conexão que sinto mas eu perco a privacidade porque as pessoas as pessoas observam o que ele está comendo o que ele está fazendo porque ele está bebendo café qualquer coisa eu pensei que era espiritual sim você perde algo sempre há ganho e perda o mundo das polaridades e a dimensão do tornar do tornar a ser mais uma vez tem um lado positivo e também um lado negativo por um lado você pode se tornar mais forte à medida que cresce pode se tornar mais conhecedor mais rico mas eventualmente o tornar se vira negativo então seu corpo se torna mais fraco porque você envelhece e talvez você você perca algo e as polaridades elas operam na dimensão horizontal mas sem acesso à dimensão vertical nada pode nada pode realmente satisfazê-lo puramente na dimensão horizontal portanto a dimensão vertical é o momento presente perceber o poder do momento presente que é inseparável de quem ou do que você é em sua essência o poder de você e isso não é uma coisa egóica porque esse você transcende em muito quem ou o que você é como pessoa ele o conecta à identidade do próprio universo é o eu sou sem acrescentar nada a ele eu sou no antigo testamento um profeta encontra Deus e pergunta a Deus qual é o seu nome e Deus diz eu sou o eu sou isso é uma declaração muito profunda isso é a própria existência e você pode sentir isso você pode perceber isso aqui e agora quando por um momento sua mente se aquieta você você não está mais pensando sem fazer um esforço você não está mais pensando e quem é você sem nenhum pensamento você não pode explicar o que é mas você pode perceber que há uma luz de consciência há uma presença uma uma sensação inerente de vitalidade e às vezes as pessoas podem senti-lo em todo o corpo que todo o corpo é permeado por uma sensação de vitalidade e os antigos antigos gregos já diziam conhece-te a ti mesmo como a coisa mais importante da vida conheça a si mesmo nesse sentido o conhecimento mais profundo é conhecer a si mesmo como consciência e então a pessoa ainda opera por um tempo e opera na verdade muito melhor quando está quando está conectada com o que transcende a pessoa e para aquelas pessoas que estão confortáveis com a linguagem teísta você poderia dizer que isso conecta mais profundamente a fonte de de toda a vida e você está você está conectado a isso eu vejo a consciência que você compartilha com todo o ser humano quando quando você olha para outro ser humano quando você interage com outro ser humano em um nível você tem a personalidade a dimensão horizontal o condicionamento mental emocional você está interagindo com uma pessoa mas você também está interagindo com a consciência que está além da pessoa e quando você pode perceber a consciência que você é é também a consciência que a outra pessoa é você pode perceber a unidade dessa consciência e essa sensação de unidade é em última análise o significado mais profundo do amor o amor é reconhecer o outro como essencialmente um com quem ou o que você é e eu diria que o amor é o reconhecimento da unidade não é o amor egoico que diz eu preciso de você não se se atreva a me deixar porque se porque se você fizer isso eu vou odiar você não é isso esse é o chamado amor egoico mas o verdadeiro amor é reconhecer a si mesmo no outro mas para fazer isso você precisa primeiro se reconhecer em si mesmo além da pessoa e isso isso conecta aos outros seres humanos de uma maneira muito diferente essa sensação de conexão que você tem então a palavra para isso é boa vontade um sentimento de boa vontade flui de você em direção aos outros mesmo em relação a outras pessoas que você pode encontrar casualmente por apenas alguns segundos você pode perceber um fluxo de boa vontade e conexão e se sentir tão bem ao reconhecer isso e há um ser humano ali ou minha interpretação de ser humano é que a língua inglesa não tem uma palavra que é uma palavra que se refira tanto a homens quanto a mulheres então você tem que dizer ser humano em alemão você tem a palavra mensch que é um ser humano pode ser homem ou mulher mas em inglês você tem que dizer ser humano e eu gosto disso porque a dimensão humana é a pessoa que vive na dimensão horizontal o ser é a essência do que você é é o nosso destino reconhecer nosso ser que está muito além da pessoa e então você se torna isso é humano e isso é o é o ser então você é um verdadeiro ser humano quando quando percebe o ser de si mesmo porque então você o encontra nos outros também então você pode amar os outros isso é a beleza disso você mencionou amor e eu estou curioso sobre você quando você se sente mais amado quando você está no dia a dia quando você se sente mais amado pessoalmente eu não faço diferenciação entre amar e ser amado é tudo um só então eu sinto que a conexão está lá no momento em que interajo que interajo com alguém nessa conexão e às vezes as pessoas respondem é algo dentro delas responde de volta então você recebe a mesma energia de volta elas podem não saber por que e digamos que digamos que você está em um restaurante e eu estou no restaurante estou fazendo pedido o garçom o garçonete vem e então você tem por um lado no nível humano você é o cliente ou convidado no restaurante e essa pessoa essa pessoa é o servidor isso é no nível humano você tem a sua identidade mas é é só isso? não isso é apenas uma função temporária não é a identidade real desta pessoa e minha identidade não é ser um cliente ou convidado deste restaurante é algo temporário então sou capaz de reconhecer o ser nesta nesta pessoa o ser humano é o servidor mas por trás disso há um há um ser e quando olho para a pessoa e vejamos vejamos se consigo descrever como experimento isso enquanto a pessoa fala comigo há uma presença tranquila eu escuto através da presença tranquila nessa presença tranquila consigo perceber além além do ser humano a existência do outro também consigo perceber sua sua existência essa é a conexão então às vezes acontece que eles podem sentir algo eles se sentem reconhecidos em sua existência eles podem não ser capazes de interpretar isso ou ou podem interpretar mal e isso tudo sem você dizer nada né sem dizer e muitas vezes isso significa que eles eles gostam de você eles se sentem atraídos por você eles te amam como como pessoa eles gostam de estar na sua presença há uma resposta positiva e pode-se dizer que que é o amor voltando para você então você envia e e nem sempre recebe de volta às vezes a pessoa pode não pode estar tão profundamente presa ao ego que nada passa e está tudo bem é onde eles estão no momento mas mas ainda assim é bom sentir essa emanação mas muito frequentemente quando a emanação é refletida depois volta então você também se sente amado e é claro geralmente a outra pessoa não entende isso em um nível mais mais profundo não entende que o que eles amam em você não é a pessoa é algo mais profundo que conecta ambos e então sinto que o processo é sempre é sempre mútuo sinto sinto mesmo quando você ama uma flor até a flor isso pode parecer um pouco místico mas há uma certa resposta que você recebe do jeito que eu entendo às vezes às vezes quando reconheço e aprecio a beleza de uma árvore ou flor isso é semelhante porque até a flor ou a árvore é uma manifestação da consciência em uma vibração ou frequência diferente do ser humano então tudo é uma vibração da consciência que assumiu forma temporária portanto a flor a árvore também são uma vibração da consciência e quando reconheço e aprecio a beleza da flor ou da árvore há um sentimento de unidade e naquele momento a árvore pode sentir que está sendo reconhecida e torna torna consciente de sua própria beleza isso através de você então você redime a natureza você adiciona algo à natureza ao reconhecer a sacralidade e beleza da natureza você adiciona algo à natureza então podemos dizer que a natureza também te ama de volta você pode sentir isso isso é lindo às vezes eu recomendo as pessoas que vão até uma árvore e permitam que a árvore lhes ensine a quietude porque a árvore está lá profundamente enraizada na terra e seus galhos e é muito quieta e ela pode ter estado lá por cem anos 200 anos e ela é muito quieta você se aproxima e qualquer coisa na natureza pode te ensinar essa quietude te conectar com a dimensão que está além da consciência egoica uau isso é lindo Eckhart tem algo que você luta nos dias de hoje pessoalmente você fez esse trabalho você praticou e ensinou por tanto tempo tem algo que você ainda ainda luta ou sofre na sua própria vida que ainda é um desafio sim há desafios eu não sou tão bom em lidar com coisas práticas da vida como finanças e assim por diante e às vezes pode parecer pode parecer um pouco pesado mas de outra forma não há sofrimento não tenho mais períodos de sofrimento isso isso se foi e apenas ser e fazer é outra maneira de colocar isso a dimensão do ser é vertical e a dimensão do fazer ela é horizontal as duas são importantes algumas pessoas são mais atraídas para o fazer criar manifestar outras são mais atraídas para o ser apreciar o que é e podem não ter muitos objetivos a alcançar elas podem ficar felizes fazendo seu jardim ou o que quiserem e cada ser humano precisa encontrar o equilíbrio entre ser e fazer ninguém ninguém provavelmente está completamente no meio ou é muito difícil estar completamente no meio totalmente equilibrado entre ser e fazer eu eu sempre tenho mais inclinação estou estou na dimensão do ser e por alguns anos quando era mais jovem experimentei uma espécie de despertar eu estava na dimensão do ser que perdi o interesse em fazer qualquer coisa por alguns anos sério? o momento presente era tão alegre e bonito e eu não tinha dinheiro nada por um tempo não tinha casa mas era adorável sentar em bancos de parque o momento presente era tão gratificante e então gradualmente consegui começar a fazer novamente e ainda eu ainda amo apenas apenas ser contemplar a natureza ou mesmo sentar em uma sala e apenas ser mas eu sou capaz de fazer porque bem escrevi livros dou ensinamentos viajo então dou palestras e retiros porque estou fazendo sou eu sou capaz de funcionar nesse nível mas a ironia é que todo o meu fazer está a serviço de ensinar o ser isso é ótimo então você fará por uma semana e dirá vou ser por um mês sim isso é incrível eu quero ser respeitoso com o seu tempo eu tenho duas perguntas finais perguntas rápidas para você mas antes de fazer essas perguntas quero que as pessoas comprem seus livros novamente o poder do agora é um livro que eu li há muitos anos atrás e recomendo a todo mundo e também tem esse aqui que é bem popular nos últimos anos eu sinto que teve esse ressurgimento acredito que você escreveu isso há uns 15 anos atrás por aí tem uns 15 anos isso já Oprah disse que se você for ler apenas um livro em sua vida leia um novo mundo um novo mundo o despertar de uma nova consciência então comprem algumas cópias comecem por aqueles que desejam mas ambos são incríveis além disso se as pessoas quiserem se conectar contigo podem ir no seu site teremos tudo linkado aqui também você está começando a publicar mais conteúdo nas redes sociais então sigam também Eckhart no YouTube em todas as plataformas em que ele está e eu realmente quero reconhecer você antes das perguntas finais Eckhart porque você se esforça muito você poderia estar 24 horas por dia sentado na floresta no quarto e ser um ser humano feliz só sendo esse ser humano é muito interessante a sua mensagem workshops e tudo o que você faz portanto eu agradeço você por continuar a prestar serviço continuar a servir quando escolhe quando você aparece entrega e quando participa quando faz isso eu sei que isso vai alcançar milhões de pessoas ao longo do tempo e vai impactá-las profundamente então eu estou muito grato a você por ser esse mensageiro do amor generosidade bondade e por ensinar aqueles que estão lutando e sofrendo como poder voltar a um alinhamento com quem eles realmente são para que possam estar em paz e harmonia no momento no momento de agora então realmente queria agradecer você e apreciar você para tirar esse tempo para mim são duas perguntas finais a primeira é é um cenário hipotético nessa pergunta eu a chamo de de três verdades então gostaria que você imaginasse mesmo que você nunca imagine o futuro com tanta frequência porque você está sempre o agora eu queria que você fosse lá por um momento e imaginasse que pôde viver o quanto quis mas por alguma razão esse é o último dia e por algum motivo nessa pergunta hipotética toda a sua mensagem desapareceu ela precisa ir com você para esse outro lugar ou simplesmente não está mais nesse mundo então seus livros essa entrevista o workshop que você tenha feito não temos mais acesso mas você pode deixar para o mundo três lições três verdades que você sabe que são importantes para você e isso é tudo que teríamos para nos lembrar de você então quais seriam essas três verdades para você bem e a verdade a ela é a verdade última ela é ela é uma só e dela você pode extrapolar e várias outras verdades podem podem surgir a partir de uma só e a verdade última é é perceber quem ou o que você é perceber que essencialmente você não é uma pessoa você você é consciência você é uma manifestação da consciência universal você é o universo experimentando a si mesmo como como um ser humano você é a consciência do universo experimentando-se brevemente mas você está muito além perceba quem ou o que você é além da pessoa essa é a verdade última em seguida perceba que você não é o ego isso é descobrir quem ou o que você não é e perceba que a possibilidade de viver sem é sem sofrimento o sofrimento criado pela mente humana a possibilidade de estar livre do sofrimento livre da infelicidade e o caminho o caminho para isso é a aceitação radical do momento do momento presente a aceitação radical do ser do agora que o levará e o levará a um lugar profundo de realização de quem ou ou o que você é e você não é o ego perceber quem você não é é uma parte importante dessa realização negativa de quem você não é uma vez que você percebe quem ou o que você não é então quem ou o que você é emerge naturalmente isso é lindo última pergunta para você qual a sua definição de grandeza bem é claro como você sabe pode-se dar muitas definições de acordo com o nível de consciência de cada um mas no nível mais profundo novamente quando você chega a um nível mais profundo a resposta é sempre a mesma a grandeza é viver conscientemente incorporar a consciência nesta vida incorporar a consciência incondicionada nesta vida isso é grandeza então outras coisas surgem a partir disso você afeta o mundo de muitas maneiras diferentes vivendo como consciência e conscientemente em vez de como uma entidade egóica e então você começa a mudar o mundo mesmo que não diga vou mudar o mundo acontece de forma orgânica e natural e a maneira como você experimenta o mundo é sempre um reflexo de seu estado de consciência então você começa a experimentar um mundo diferente quando está alinhado com o que eu chamo de consciência incondicionada que é quem ou o que você é em sua essência e a grandeza é ter cumprido seu propósito nesta encarnação na terra que é ser parte da consciência em evolução do universo isso é grandeza ter cumprido seu propósito e todas as condições exteriores são secundárias e teoricamente você cumpriu seu propósito mesmo na cela da prisão quando chega a essa realização se eu perguntar onde você está no seu corpo o que você diria em todo ele em todo lugar e ainda em nenhum lugar certo exatamente isso que alma é alma é energia aquela vibração então